Preparando aqui, ok? Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal... Sejam. Sejam muito bem-vindos, corrigindo aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Aqui são dois canais aqui que fazem parte do Congomerado Brasil no Ponto. Canais que cada vez mais estão ajudando um ao outro, porque o canal não é monetizado, então a gente depende dos outros canais para que eleve nossos canais cada vez mais. Então, eu peço aqui com todo o carinho do mundo, que estamos em duas plataformas aqui, Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, o som tá legal, dá uma olhadinha pra ver se o som tá tudo legal nos canais. tá entendendo? Porque semana passada nós tivemos um problema nos canais aí. Então, eu peço aqui com todo o carinho do mundo, que se inscreva e compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19h. Estamos aqui no estilo quase podcast, tá entendendo? Estamos com... Tá ok? Tá ok, então? Inscreva-se no nosso canal, gente. Compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live todo dia. Tem vídeo novo aqui no canal. Inclusive, tem um canal novo agora, chamado Brasil no Ponto, que só é vídeo de 30 segundos no máximo. Tá ok, gente? Tem lá onde hoje do Rafael Millez, Millez com 4 mil, 5 mil visualizações. Tá entendendo? Foi só um vídeo feito na... Verdical, não horizontal, não. Verdical, são vídeos curtos. Lá é só vídeo short, tá entendendo? Então não tem vídeo... Só os primeiros vídeos que a gente gravou lá no Via Parque, eu acho que parece lá. Mas o restante foi tudo vídeo short. Então, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live nesse canal, meus amigos, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19h. Então, dedão no like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Canal Direito, que apoia Jair Messias Bolsonaro. Tá ok, gente? Então, dê aquele like, nos ajude o canal a crescer cada vez mais. Canal de Direito, que apoia Bolsonaro. Tá ok? Tem muita notícia aí do Rafael Millez, tem notícia do Bolsonaro aí. Tem muita notícia aqui nesse canal. Tá ok? Canal de Direito. Então, duas plataformas. Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Tá ok, gente? Se inscreva nessas plataformas. É muito importante o seu compartilhamento. Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo, tem um pix que você pode ajudar o canal. Se não puder ajudar, tranquilo, tranquilo e calmo. Só dá aquele dedão no like e já é nota 10. Tá ok? Então, inscreva-se, compartilhe. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19h. Então, dedão no like e compartilhando. Acho que tu tá meio soando, tá entendendo? Então, inscreva-se, compartilhe. Dê aquele like, é muito importante. Hoje tá mais frio no Rio de Janeiro, gente. Não tá tão quente como anteriormente tava. Tá entendendo? Dois dias aí, uma semana aí de temperatura acima de 60 graus. Muito quente. Então, se inscreva e compartilhe. Vamos que vamos. Tá ok? É porque... Não tô soando, né? Eu vou pegar o 20, não vou... Inclusive, né? Muito boa noite, pessoal. 19h34 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. São canais com nomes similares, né? Inicialmente, peço seu like, peço seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essas lives em outros canais bolsonaristas, que inclusive se encontram aqui, aqui na descrição, tá? Então, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, peço que se inscreva nos canais que se encontram aqui na descrição, né? Estamos em transmissões simultâneas. Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, a pátria e a liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos. vídeos exclusivos, lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta às 19h, no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembra que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 20 de novembro de 2023, agora 19h35, no horário de Brasília, ok? Dito isso tudo, vamos aqui diretamente aos temas desta live, né? Se retirou aqui, né? Não é para fazer isso em live, eu peço sempre, né? Para quem não se retire, mas acabou se retirando. Mas enfim, vamos seguindo adiante aqui, né? Com os temas desta live, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre a visita de Jair Bolsonaro, sobre a possível visita de Jair Bolsonaro à Argentina. Não só ele deve ir, né? O próprio Jair, né? Quanto, propriamente, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo também deve ir junto a Jair para a Argentina, né? Para a Argentina, a cerimônia de Milley, Javier Milley, tá ok? O primeiro tema, basicamente, é sobre isso, né? Sobre esse convite feito a Jair Bolsonaro para a Argentina. Em seguida, a gente vai falar sobre a divergência entre Bolsonaro e Tarcísio quanto a Prefeitura de São Paulo, né? A gente vai tratar com mais detalhes sobre esse tema assim que decorremos sobre ele, né? Mas tá aqui, tô adiantando aqui que a gente vai falar sobre essa divergência entre os dois no segundo tema dessa live. Por fim, a gente vai falar aqui, novamente, sobre a eleição na Argentina, né? Basicamente, a gente vai falar aqui sobre a reação do Larápio quanto ao que tá acontecendo, né? Quanto ao que tá acontecendo lá na Argentina, aqui no país vizinho, né? Basicamente. Dito isso tudo, né? Dito os temas desta live, vamos ao primeiro deles, sem mais delongas, né? Sempre olhando pra câmera ali, né? Vamos diretamente ao primeiro tema desta live. Pessoal, pessoal, compreensão, né? Obrigado a todos que acompanham as nossas transmissões ao vivo. Vamos lá! A matéria que tá no Jornal Pleno News, Jair e Eduardo vão à posse de Javier Milley na Argentina. O presidente e deputado federal conversaram com o presidente eleito da Argentina nesta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo conversaram nesta segunda-feira através de uma videochamada com o presidente Javier Milley, que os convidou para a cerimônia de sua posse, né? Aqui o texto continua, né? Em um bate-papo descontraído. Jair Bolsonaro, parlamentar, confirmar ainda para a cerimônia que acontecerá no dia 10 de dezembro. Matéria aqui do Jornal Pleno News. Vamos seguir aqui com uma outra. Milley convida Jair Bolsonaro para sua posse na Argentina, ora, Brasília. E por fim, aqui, ó, matéria do Jornal Pleno News. Javier Milley, abre aspas, hoje começa o fim da decadência na Argentina. Fecha aspas, Milley fez discurso destacando que o país precisa de mudanças drásticas. Matéria última aqui, Pleno News. Pode mostrar a matéria e seguir todas as nossas opiniões iniciais. Mas, tá ok, meus amigos? Então, vamos lá. Vou levar aqui a matéria até vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira matéria tá aqui. Jair Bolsonaro bate uma prosa com Milley. Eu sou convidado a comparecer a posse no dia 10. Tá aqui há 20 dias. Tá ok? Vamos aqui, ó. Tem uma outra matéria aqui que tá no... Tem uma outra matéria aqui, ó. Vamos lá. É... Vamos lá, vamos. Então, é... Milley convida Bolsonaro para sua posse, tá? É... Já no dia 10 de dezembro, já. Agora, tá, gente? Isso aqui é rápido e rasteiro. Vamos lá. Até a primeira matéria que eu não botei aqui. De aí, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro vão à posse de Javier Milley, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. Vamos lá. Então, hoje, as notícias estão em todos os jornais. O Bolsonaro e o Eduardo bateram um papo com Javier Milley, o Milley lá dentro. Bolsonaro e a Argentina. Ele fala que não tem nada a ver, mas tem algumas coisas a ver. O que acontece, gente? A Argentina é parceira nossa. É parceira nossa. E o que é que acontece lá, nesse exato momento? Se fosse aquele tal de Sérgio Marça, que tava lá, que é tudo pompa, que o Lula mandou a equipe dele pra lá, pagou, liberou dinheiro pra lá, através do BNDES, tá dizendo? E o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele perdeu, ele ganhou. O Rafael Milley ganhou as eleições. E esse Marça dançou, tá vendo? Dançou porque é de esquerda, enganando a população da Argentina. Olha que estado tá a Argentina. Olha como é que tá a Argentina. Argentina foi considerada uma das maiores economias do mundo. E aí, como é que tá? Então, é parceiro, tá vendo? Eu tenho certeza que em 2026 o Bolsonaro voltará, a presidente da República vai ter uma harmonia ainda muito maior. E o verde do Larapo, né, que é o conhecido, que não me representa, é o presidente da República do Brasil, atual, né, que é o Larapo, né, que você sabe que ele, como a ficha dele é suja, não foi convidado. Acho que ele não foi convidado. De repente vai ser convidado. Mas com a presença do Jair Bolsonaro, ele não vai querer ir. Ele ficou todo dolorido, porque ele queria, tá vendo? Agora ele teve a cara de pau de botar uma nota, lançou um Twitter, que não é ele que escreveu, alguém escreveu a assessoria dele, mas não teve a coragem de chamar o Millet, chamar o nome dele, Rafael Millet, é isso aí. Agora, o que é que a gente tem a falar? Parabéns, eu tô feliz da vida, porque nós tivemos uma puxação de tapete aqui no Brasil, mas na Argentina, o tapete foi abraçado pelo povo. Então, nós, assim como os argentinos, aprenderam muito com a gente durante essas eleições passadas, aprenderam muito, na 2018, e agora estamos aprendendo com eles novamente, porque não podemos desistir dos nossos ideais, ideais fortes, que pode, para uns, parecer doideira, pode ser loucura, mas a gente tem que ter o foco na economia de um país, para que tenha a liberdade das pessoas, pode ter emprego, liberdade, e as pessoas não possam capital de fuga sair do país, as empresas saírem do país. Então, parabéns ao Millet, parabéns ao Jair Bolsonaro, o Eduardo foi lá com ele, e eles vão votar agora, dia 10, já estão se preparando para ir. A importância, a importância que tem esse tipo de manifestação dos três ali, então, é muito bom, eu tô feliz da vida com a eleição do Millet, ganhando a eleição, eu não conhecia muito dele, inclusive, quero dar parabéns aqui ao Lisboa, o blog do Lisboa, que fez uma entrevista com ele na Sepeca, acho que foi há uns três anos atrás, dois anos atrás, até ele botou o vídeo novamente lá, ele entrevistando ele, é muito bacana, então parabéns ao Lisboa, tá entendendo que é um YouTube show do milhão, tá entendendo, de boa pra caramba, tá? Então, ó, Rafael Millet e Bolsonaro junto, tá entendendo, e tenho certeza que as coisas vão ser muito melhor agora com ele na presidência. Só o fato dele tirar quase 25 ou 30 ministérios e botar 8 ministérios, já é uma grande coisa, ele tá cortando mal pela raiz, tá cortando mal pela raiz, tá entendendo, tá cortando, e é preciso fazer isso, o Brasil fez isso com Jair Bolsonaro, e Rafael Millet tá fazendo isso lá, só que foi menos, ficou um pouco mais de ministério. Mas só ele tirar e botar, queria só 8 ministérios, já tá cortando muita economia, muita coisa ali do antigo governo aí, que só queria ver a nós, tá entendendo. Então, é preciso dar um basta a esse populismo dessa esquerda, que agora tá enfraquecida cada vez mais. A direita venceu na Argentina, a direita venceu na América do Sul, tá entendendo? É pra América Latina, é muito importante isso. Essa é a nossa luta, pelo Brasil melhor, um Brasil pra todos, não só pra meia dúzia de gato pingado, que levaram muito dinheiro nosso, e agora estão tentando levar novamente. Mas, tá na mão do Todo-Poderoso, ele sabe. Se inscreva no nosso canal, gente, compartilha, porque temos lá, ver aqui nesse canal, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19h. Então, inscreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente, né? Muito se ouve, né? Muito se comenta, né? Sobre Bolsonaro ser o Milley argentino, ou vice-versa. Assim, não tem comparação, pessoal. Não tem comparação você comparar Bolsonaro com o Milley. Além de países diferentes, são pessoas diferentes. E, logicamente, além desses fatores, o Milley, propriamente, é um anarcocapitalista. Já o Jair Bolsonaro defende os valores conservadores, né? O que são os valores, o que estão incluídos nos valores conservadores defendidos pelo presidente Bolsonaro? Propriedade privada, liberdades individuais, Estado mínimo, né? Enfim, é isso, basicamente, né? Ele entende, né? Ele entende que a defesa dos valores que são defendidos ali na Bíblia, né? Devem serem preservados. É esse o ponto, né? Agora, quem é que mais converge com o que Bolsonaro defende? O próprio Milley, né? Não o esquerdopata do Sérgio Massa, que outro dia estava dizendo que o Lula deveria continuar livre, né? Você concorda com isso? Você concorda que o Lula deveria estar livre? É esse o ponto, né? No meu entendimento, o Lula sequer deveria ser candidato. A chapa do Lula deveria ter sido caçada. Por que não foi caçada? Porque o TSE tem lado. E outra, pessoal. O TSE só existe no Brasil. O TSE só existe no Brasil. Nenhum outro local no mundo tem isso. Se você comentar sobre o TSE nos Estados Unidos, várias pessoas não vão entender do que você está falando. Porque isso só existe no Brasil. Então, é uma piada pronta. Isso é uma piada pronta. Mas no que tange a essa cerimônia, né? Logicamente, ele só vai assumir no próximo ano, de fato. De fato, no papel. Mas haverá essa cerimônia antes, nas quais irão reunir ali os principais aliados do Milley. Não se sabe ainda a presença dos confirmados quanto a esse evento. Mas, enfim. Eu creio que os mais próximos ao Milley, os mais próximos do espectro político do Milley, estarão presentes. Entre eles, estará ali o próprio Jair Bolsonaro. Muitos comentam também sobre a eleição nos Estados Unidos. na qual pode fazer com que o Trump volte à Casa Branca. É, eu acredito que ele tem tudo para ganhar diante dos prejuízos que têm sido acumulados Nessa má gestão, por assim dizer, do Biden. Afinal de contas, você vê um Biden muito mais alinhado ao Lula do que propriamente alinhado com os valores ocidentais. Porque a esquerda se disfarça muito, a esquerda agora tem apoiado até mesmo o Israel. Sendo que nunca esteve no viés da esquerda, a defesa de valores cristãos. Afinal de contas, a esquerda, a cartilha marxista, é aversa à religião, à liberdade religiosa. E o que vimos na época da tal pandemia? Até mesmo o Biden defendendo o fecha-tudo. Sendo que não havia comprovas que aquilo de fato funcionaria ou funcionava. Mas enfim, há quem acreditou na Globo. Por exemplo, a Globo foi de cara nessa campanha de fechar tudo. Isso prejudicou empresários, comerciantes em geral. Trouxe inúmeros prejuízos econômicos ao Brasil, por assim dizer. Mas a gestão Bolsonaro foi uma gestão que soube diplar as adversidades enquanto acontecia a tal pandemia. Tanto que o Brasil chegou aos tops dos tops ali no FMI. Justamente por conta dessa gestão naquela época. Então, a gestão Bolsonaro foi exemplo. Eu entendo dessa forma. Foi exemplo no que tange a diretriz na tal pandemia. Há quem discordou do presidente Bolsonaro quanto às opiniões dele no que tange a tal pandemia. Mas eu entendo que ele defendeu o que era certo naquele momento. Conciliar a saúde com a economia. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu entendo assim. Que o Estado deve interferir o quanto menos possível na vida das pessoas em geral. Eu entendo dessa forma. Quanto menos Estado, melhor. O Estado só deve ser funcional a garantias básicas. No que tange, por exemplo, a segurança, de repente. Mas, assim. Quanto menos Estado, melhor. E é isso que defende tanto Jair Bolsonaro quanto Milley. Afinal de contas, quem abastece o Estado? Quem abastece o Estado? É justamente a população. Justamente o cidadão comum. Que trabalha para sustentar esse Estado. Que muitas vezes gasta seu dinheiro de forma errada. É isso o ponto. O Estado é o problema, não a solução. Resumidamente. Resumidamente. Inclusive, eu estava vendo um outro dia um vídeo do Milley. No qual ele estava tirando adesivos de ministérios. Dos inúmeros ministérios que hoje existem na Argentina. Aqui, no Brasil, o desgoverno chegou ao total de quase 37 para 38 ministérios. Agora, para que 38 ministérios? Você já parou para se questionar sobre isso? Para que 38 ministérios? Isso, no fim das contas, acaba gerando inúmeros gastos inúteis. Eu entendo dessa forma. Eu entendo dessa forma. Afinal de contas, o Estado mais atrapalha do que ajuda, no final das contas. Enfim. Parabenizo o Milley por sua vitória na Argentina. A gente sabe que vencer uma eleição não é fácil. Diante das circunstâncias, inclusive, que a Argentina passa atualmente. Mas a Argentina agora virou a direita. Isso foi muito importante. É importante que o Brasil, Bolsonaro, tenha um aliado agora. Eu já falei aqui dos caminhos para a volta do presidente Bolsonaro em 2026. local ao qual ele jamais deveria ter saído. Que é o Planalto. Enfim. Parabenizo. Parabenizo tanto o Milley quanto, propriamente, Jair Bolsonaro por decidir ir a essa cerimônia. Logicamente, o Milley só irá assumir de fato, de fato, com concretude, no próximo ano. Mas há essa cerimônia, há esse ritual antes. E ele, com certeza, representará muito bem o Brasil nesse evento. Então, parabenizo tanto o Milley quanto a sua vitória, quanto também ao presidente Jair Bolsonaro por confirmar a presença nesse evento. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19h. Então, dedão no like, compartilhando e se inscrevendo. É muito importante. Ganhamos bastante inscrito aí. Muita gente se inscreveu aí no canal Bolsonaro News. Muita gente se inscreveu aqui no Brasil no ponto News. Tá ok, gente? Então, muito obrigado os novos inscritos aí que estão chegando. E parabéns ao YouTube. Cada vez que está entregando melhor o nosso conteúdo. Significa que o conteúdo está sendo de relevância para os algoritmos dar aquela moral para a gente. Então, ó, se inscreva, compartilhe. É muito importante. Lá para ter seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Vai distribuindo. Mostre lá no seu grupo. Que tem uma galera aqui que faz live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19h, falando só de política. E dá um like lá no short que a gente tem lá nos canais. Tá ok? Se inscreve e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Vamos aqui ao segundo tema, né? Sem muito mais delongas aqui, né? Tarcísio e Jair Bolsonaro divergem sobre possíveis pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vou passar aqui pela matéria rapidamente, né? O governador Tarcísio compartilha com aliados sua visão de que uma candidatura bolsonarista à Prefeitura de São Paulo enfrentaria desafios e correria sério risco de favorecer bolos. É uma vergonha, né? No contexto em que Jair Bolsonaro sinaliza algum apoio do PL, Tarcísio expressa seu apoio à reeleição de Ricardo Nunes, buscando evitar que um candidato alinhado ao bolsonarismo ganhe força a ponto de ameaçar a ida de Ricardo Nunes ao segundo turno. Internamente, o governador e seus assessores compreendem que o perfil atual da cidade de São Paulo demonstra uma indicação centro-esquerda. A esquerda, né? Centro-esquerda? Não existe esquerda. Esquerda. Consideram que uma candidatura de direita mais agressiva, ideologicamente não, agressiva, poderia direcionar eleitores indecisos a escolherem bolos em oposição ao candidato bolsonarista, né? Então, tá aqui a matéria do jornal Hora Brasília, matéria única. Enfim, pode mostrar a matéria e se lhe traduz as nossas opiniões. Tá ok, meus amiguzinhos? Então, vamos lá. Matéria tá aqui. Vamos lá, vamos confirmar aqui, legal. É, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui na Hora Brasília, tá ok, gente? Vamos botar aqui na câmera do Bolsonaro News e vamos botar aqui na câmera do Brasil No Ponto News. Tá? Divergência. Isso acontece. Acontece com todo mundo. Então, divergência acontece com todo mundo. Agora, o Bolsonaro deu várias sinalizações pro Ricardo Nunes, tá? Que ele possa, me lembrei da prefeitura aqui do Rio de Janeiro, tá? Já, já vou dar um marro, cara, sei que do Eduardo Rapaz. Mas, olha só. Então, o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes, ele não, até agora não se demonstrou que é de direito, se ele é realmente uma pessoa conservadora, tá? Não, não, não vê a público, tá entendendo? Não vê a público. Tá entendendo? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Se o Bolsonaro vai defender o Ricardo Salles, né, que provavelmente será o candidato do PL, tá entendendo? E será candidato do PL? Não, eu acho que ele pode se disputar eleição por outro partido. Tá entendendo? Eu não sei. Parece que o Valdemar da Costa Neto liberou ele pra, se quiser concorrer por outro partido, ele não perde o cargo dele de deputado federal. Então, divergência acontece tudo nas grandes famílias, não é na política que vamos ter essa divergência. Então, o Tarciso, ele sabe o que tá fazendo, o Bolsonaro sabe o que tá fazendo. Agora, é preciso respeitar o mito. É preciso respeitar a visão que ele tem com, já ter o Tarciso botando um prefeito que seja totalmente de direita, porque, como ele diz assim, São Paulo é de centro-esquerda. Não, São Paulo é de esquerda, né, não sei o que é o negócio. Mas, o povo paulista tá aprendendo, com o povo carioca também não aprendeu, apanhou, tá aí, ó. Teve o ladrão, opa, vamos lá. Teve o Sérgio Cabral que roubou o Rio de Janeiro, meteu a mão no Rio de Janeiro. Teve o Wilson Vix, que meteu a mão no Rio de Janeiro. Teve o Pezão. Tudo isso, nós aqui do Rio de Janeiro erramos, votando nesses caras, que diziam que eu era o salvador da... Não é, gente. Sou pessoa de esquerda. Sou pessoas que estão nem aí pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pega fogo e ninguém liga pro Rio de Janeiro. Tá vendo? Então, campanha tá chegando agora e nós sabemos quem é nosso candidato aqui pro Rio de Janeiro. Eu vou te falar uma coisa aqui. O Bolsonaro, vamos ver o que é que vai acontecer lá em São Paulo. Ele já lançou o candidato daqui do Rio de Janeiro. Tá vendo? E esse candidato vai melhorar o Rio de Janeiro. Tem uma pista... Ramagem? Ramagem. Tem uma pista, gente, que vai daqui pra Jacopá. Tem uma pista que vai daqui da Barra da Tijuca, na direção da friguesia. O que acontece? Choveu, deu um calorão danado no Rio de Janeiro. Calor que estremeceu. 60 graus era pouco. Muito quente essa semana. Vem uma chuva. A primeira chuva que deu, arrancou o asfalto do Eduardo Paes todinho. Passei hoje lá. É porque não deu pra mim parar lá. Porque já tá tudo ruim. Os caras não terminaram de fazer a pista. O cara passava... Fizeram... Botaram as faltas, as faltas soltou todinho. Eu vou passar lá e vou fazer um vídeo a respeito daquilo ali. É uma vergonha aquilo ali. Na primeira chuva, eu já tinha falado. Passava ali todo dia de carro. Na primeira chuva que der, isso aqui vai ser arrancado. Porque é asfalto que não presta. É asfalto ruim. Foi dito isso. Tá uma pista linda. Hoje eu passei lá. Tá tudo solto o asfalto. Tá entendendo? É uma vergonha aquilo ali. Então, meus amigos, cuidado com essas obras de ocasião. Tá entendendo? Cuidado. Ele tá fazendo essas obras, que é justamente pra... Pra, quando chegar na época da eleição no Rio de Janeiro, ganhar as eleições, dizendo que ele que fez... Que a obra foi maravilhosa. Que mentira. A obra é muito ruim. O asfalto é péssima qualidade do Rio de Janeiro. Você passa aquele... Aquela escavadeira passando aquele negócio, depois passa um asfalto ali que dura uma semana, depois sobe e sai tudo. Então, sobre Tarciso e Bolsonaro, eu acho que eles vão terminar entrando num acordo ali e vendo qual é a melhor opção pra não perder as eleições em São Paulo. Não podemos perder as eleições em São Paulo. Tá? Vamos torcer aqui pro candidato que o Bolsonaro disse. Esse era o meu candidato, como no Rio de Janeiro ele já falou, que é o Ramage. Tá entendendo? E nós estamos juntos. Tá entendendo? Fazendo aqui todos os costuramentos aqui, costurando tudo aqui e dali, pra gente ver como é que vai ficar. Então, dedão no like compartilhando. Mas parabéns aí, Bolsonaro, que realmente... Ele ficou... Tá em dúvida ali com o Tarciso como é que vão resolver essa situação. É muito importante. Exato. Tá ok? A música lá fora tá chua, hein, pessoal? Chua. A música não tem nada a ver com a gente aqui. Então, o que ele tá falando aqui é... A música lá fora tá chua. Top. Então, a gente tá falando aqui sobre a divergência que tá havendo entre o Bolsonaro e o Tarciso. Por que que tá havendo essa divergência? A gente tem que até explicar pro nosso público aqui, né? Porque, a princípio, houve uma entrevista, primeira, né? Quando perguntado, né? Quando perguntado sobre o assunto, o Bolsonaro disse o seguinte, ó. Vou apoiar o Ricardo Salles. Depois, diante das circunstâncias, né? Que estavam direcionando o PL ali, o Bolsonaro tava pendendo a apoiar o Ricardo Nunes, né? Porque, ele já estava falando o seguinte, ó. Pelo momento, Bolsonaro, o Ricardo Nunes te apoiou lá no segundo turno, em 2022. Então, assim, você deveria retribuir com esse apoio. O Bolsonaro, mediante, né? Mediante ao que tá acontecendo, né? Ao que... Porque no Brasil, olha só, é um absurdo, né? No Brasil, pessoal. No Brasil, você tem que ter um partido para se candidatar. Entendeu? É esse o ponto. É esse o ponto. Assim, pra mim, isso tá errado. Pra mim, isso tá errado você ter, obrigatoriamente, um partido para se candidatar. Minha opinião, é minha opinião, é minha opinião pessoal aqui, ok? Eu entendo, assim, que deveria haver uma... Modos de haver ali uma candidatura independente, né? Possível. Singular, uma candidatura singular, né? Que não joga, né? Não joga o candidato para um partido, né? Porque acaba que uma hora ou outra, uma hora ou outra, o Bolsonaro tem que ser... Tem que... Não, não tem que ser assim, pessoal. Não tem que ser assim, né? A gente deveria ter essa possibilidade de candidatura avulsa para que, por exemplo, o Bolsonaro venha a ser candidato em 2026 de forma independente. Enfim, só uma ideia aqui que eu tô trocando com vocês, né? Mas, assim, o Bolsonaro, né? Vendo que, por exemplo, o Ricardo, o Valdemar, né? O Valdemar começou a apoiar Flávio Dino para o STF, ele falou assim, pô, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou voltar com a minha preferência de antes. Qual era a minha preferência de antes? Ricardo Salles para a Prefeitura de São Paulo, né? Então, tem havido diversas tretas entre o Bolsonaro e o Valdemar, né? Não só no que tange, não só no que tange a essa escolha, a Prefeitura de São Paulo, mas também quanto à reforma tributária. Ok? Houve aquela briga, houve uma treta, um indício de treta entre o Valdemar e o Bolsonaro e foi tirado isso de lado, né? Agora, a nova treta envolve a Prefeitura de São Paulo. Então, basicamente, o que a gente vê aqui? Um PL sendo direcionado pelo Valdemar a escolher o Ricardo Nunes. Quanto ao Bolsonaro, né? Opinião pessoal dele, ele prefere muito mais a candidatura do Ricardo Salles. E, logicamente, né? O Ricardo Salles, ele tem muito mais identificação com o espectro político de direita do que, propriamente, o Ricardo Nunes. Na verdade, o Ricardo Nunes não tem lado, pessoal. O Ricardo Nunes não tem lado, entendeu? Ele é o típico político, entre aspas, que quer agradar todo mundo, né? E quem fica em cima do muro acaba pendendo para a esquerda, entendeu? Acaba pendendo para a esquerda. E, logicamente, o Ricardo Salles, ele já... Ricardo Nunes, né? Ele sempre teve ligação com o PSDB, né? Que é, no fim das contas, um partido socialista, né? E volta, cão arrependido, volta aquela história tudo de novo, né? Socialismo nunca funcionou em país nenhum, pessoal. Nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, né? Agora, o PSDB insiste nisso, né? Para mim, um erro da Lava Jato foi o seguinte, ó. Foi não ter investigado esses corruptos do PSDB. Muito, ó. A Operação Lava Jato só se limitou a investigar o PT. Para mim, isso está errado. No que tange ao combate à corrupção, Lava Jato... Lava Jato investigar ali os corruptos do PT, sensacional. Mas deveriam ter investigado o PSDB também. Mas, enfim, não vou tirar o mérito aqui da Lava Jato e ter sido referência no combate à corrupção. Mas, enfim, houve esse empecilho, né? Enfim, eu entendo assim, novamente o Tarcísio está errado. Novamente o Tarcísio está errado. Ele apoiou a reforma tributária, agora está apoiando o Ricardo Nunes, está caindo no erro novamente. Está caindo no erro novamente, né? São erros assim, são escorregadas sucessivas que o Tarcísio vem tendo na política do Brasil. Enfim, é isso. Eu entendo assim, que o Tarcísio novamente está errando e Bolsonaro fez uma correção de rota, né? Falou assim, ó, vou apoiar o Salles, depois ele trocou de opinião. Vou apoiar o Ricardo Nunes, não, 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 por canta do partido. Depois ele fez uma correção de rota, novamente, pendendo a apoiar o Ricardo Salles, que, legitimamente, é o candidato de direita, né? Não há outro, pessoal. Por mais que se comente, ah, porque o Ricardo Nunes seria... Eu discordo disso, pessoal. Eu discordo disso. Eu acredito que a gente deveria engajar uma candidatura legitimamente de direita. Direita, né? Afinal de contas, afinal de contas, é assim, como é que se combate o câncer? É pela raiz. É pela raiz. E, assim, não se combate um câncer com outro câncer. Eu entendo assim. É isso. Enfim, para estar aqui meio repúdio quanto a... quanto a essa ideia do Salles de apoiar o Ricardo Nunes, aquilo, né? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando. Salles não, o Tarcísio. Ricardo, enfim, o Tarcísio. O Tarcísio é aquilo, né? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Enfim, preste meu repúdio a essa ideia do Ricardo Salles, do Tarcísio, na verdade, em apoiar o Ricardo Nunes e, logicamente, eu parabenizo o presidente Bolsonaro por ter mantido, né? Aliás, por ter corrigido a sua rota, né? Mediante a... Prefeitura de São Paulo, né? Afinal de contas, a gente precisa de fato, né? Aliás, São Paulo é a locomotiva do PIB do Brasil, né? Então é preciso que haja uma correção de rota, né? Que o São Paulo saia, saia desse caminho de isenção, né? Que tenha, de fato, candidato de direita. E esse candidato de direita de fato é o Ricardo Salles que, inclusive, fez uma... fez uma boa representatividade dos valores patrióticos lá na CPI do MST, inclusive, inclusive, pessoal, a CPI do MST foi muito melhor do que a CPMI do 8 de janeiro. Eu já venho falando isso há muito tempo. Mas, enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro por essa reconduta, né? Por essa correção de rota mediante apoio ao Ricardo Salles que é, de fato, o candidato de direita nessa eleição para a Prefeitura de São Paulo. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Temos live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19h. Então, ó, dedão no like, compartilhando e se inscrevendo. É muito importante a sua inscrição para a gente aqui. É fundamental a sua inscrição. Se você não puder ajudar o canal, se quiser ajudar, na inscrição do vídeo tem um fixo. Você pode ajudar o canal, tranquilo. Se não puder, tranquilidade. vai lá, dá aquele joinha que os algoritmos vão lá percebendo que vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. E parabéns ao YouTube que está cada vez mais deixando o canal crescer cada vez mais. É muito importante. Muito obrigado ao YouTube que deixa nós fazer nossa live cada vez mais. Estamos lá no ramo, gente. TikTok, gente. Vamos no TikTok lá no canal Brasil no ponto news, gente. Lá está todo mundo. Está o Brasil no ponto. Está o Bolsonaro. Está todo mundo lá fazendo a dancinha do TikTok. Está o que, gente? Dê um like e compartilhando. Se inscreva, compartilhe. Está o que? Vamos que vamos. Vamos aqui ao último tema dessa live. Vamos falar aqui que o Lula, vamos falar sobre o Lula que está irritado. Desejou sorte, entre aspas, ao novo governo da Argentina. O Lula fez ali seus parabéns às instituições argentinas e afirmou que a democracia deve ser respeitada. Então está aqui matéria do jornal Grato. Basicamente, essa matéria faz menção aqui, faz menção à vitória de Javier Miley no dia de ontem. Ele foi o candidato à direita lá na Argentina. Então, basicamente, é isso. Quero aqui enviar um salve para o Newton Santos que escreveu aqui boa noite a todos patriotas. Ele escreveu aqui direto de BH. Inclusive, eu vou passar aqui pelo Brasil no ponto News para ver se tem alguma mensagem. Não tem mensagem, né? Mas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. inclusive vocês que estão assistindo depois, né? Porque a gente acaba retransmitindo essa live em outros canais bolsonaristas que, inclusive, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, todos eles, todos os canais estão aqui na descrição. Está ok? Enfim, pode mostrar a matéria e seguida traguemos as nossas opiniões finais. Está ok, meus amigos? Então vamos mostrar a matéria. Escreveu novamente aqui. Então, vamos lá e eu com o meu nome dele mesmo. Milton. Milton. Está ok, meus amigos? Então, aqui a matéria está aqui. Vamos aqui no Bolsonaro News e depois eu vou para o Brasil no ponto News. Está ok, gente? Nas duas câmeras aqui, nas duas plataformas, mostrando aqui a matéria. Está ok? Mas vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui novamente. Voltando aqui. o que é que acontece? Eu vou falar aqui o seguinte. O Lula, ele não teve a coragem de chamar o nome do Javier Millet. Entendendo? Por quê? O que acontece? Ele é de esquerda. Entendendo? Ele apoiou, mandou uma equipe enorme para lá, para lá, inclusive, liberando dinheiro para a Argentina, liberando uma campanha, todo mundo da campanha dele, marqueteiro, tudo dele, mandaram tudo para lá. Tomaram no cacete, tomaram, apanharam, apanharam feio. Porque o Javier Millet, ele deu um banho, deu um banho. A diferença foi enorme, está vendo? Do primeiro para o segundo turno. Então, por quê? Esse mesmo ministro que está aí, ministro, já é uma ministra da economia dele lá, ele levou o país à falência. A Argentina não está quebrada. A Argentina não está quebrada. É preciso mudar radicalmente, fazer tudo ali para que as pessoas se sentirem bem. Entendendo? O povo acreditou no Millet. Entendendo? Esse peronismo não foi polística, está na hora de sair polística, acabar com esse negócio. Esse pessoal levaram a Argentina a essa falência que está a Argentina. Eles não aprenderam que a Venezuela, o que acontece na Venezuela? Parabéns, parabéns ao Rafael Millet e a turma dele que fizeram uma campanha simples, rasteira, tranquila, igual o que o Bolsonaro fez em 2018. Tranquilidade, está entendendo? porque, gente, é preciso mudar o país. Essa turma de esquerda não estão nem ligando para você. Quanto eles, eles ditam assim, se você virar classe média, você vai ler mais as coisas, você nunca mais vota neles. Eles querem que a pessoa continue analfabeto, continue lá sem os estudos adequados, que é justamente para você não saber o que acontece e continuar votando na esquerda, porque o cara vai lá com o Bolsa Família, 600 reais e aí, os 600 reais ou mil reais que você ganha do governo, ele está fazendo, está tirando de algum lugar. O dinheiro ali é temporariamente para que você se recoloque no trabalho novo. Está entendendo? Agora, você fica ali dependendo disso, é uma vergonha, está entendendo? o governo lá na Bahia, a Bahia foi mais prejudicada, a Bahia se prejudicou total, porque eles, só lá foram 12 milhões de pessoas. Eu quero ler a mensagem do Newton, que falou o seguinte que o presidente Bolsonaro foi convidado, a gente já falou sobre esse tema aqui, mas é importante que o Newton venha a mencioná-lo, mas além disso ele escreveu o seguinte, agora o Mercosul só tem o Lula de esquerda. É, isso aí, isso aí. Exatamente, o Uruguai, o Paraguai, tudo de direita. Comentários precisos aqui do Newton. Muito obrigado, Newton, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no ponto TV, Brasil no ponto News e Brasil... Direto de BH. Direto de BH. Ó, vou mandar um recado para o pessoal de BH. Eu tenho um vídeo aqui que eu devo soltar esse vídeo amanhã sobre a visita do Bolsonaro lá em BH fazendo aquele... Final de semana passado. Final de semana agora. Então, é... Cuidado BH, cuidado com o tal do presidente do Senado. Esse cara vai querer ser governador do estado de vocês, tá? Ele está articulando ali para tentar arranjar uma boquinha lá. Ele está querendo ser governador. Falou que o Lula vai ajudar ele, não sei o quê, não sei mais o quê. Preta atenção. BH tem os emo, o Zema é muito bacana. Mudou radicalmente lá o sistema lá. Devia, deu de um mundo lá em BH. Mas melhorou. Na época das eleições, só voltando aqui, na época das eleições, ou era Dilma ou era... É... Como é que eu não... Eu até esqueço do presidente do Senado lá. O Pacheco. O que aconteceu? Preferimos o Pacheco. Por quê? A Dilma é de esquerda. Mais uma esquerda enchendo o saco do pessoal do BH, não dá. Tá entendendo? Aí mandaram a Dilma lá para a China, tá entendendo? Tá falando de lá. Tá entendendo? Que deveria ter sido... Foi cassado, deveria estar oito anos sem ocupar cargo nenhum. Mas a gente sabe... A gente sabe como é que é. O sistema, ele tirou o Bolsonaro para botar um corrupto dentro da... Presidente da República. Que não me representa. que eu fico bem claro em isso. Não me representa. Tá entendendo? O até hoje quem me representa com tudo que fez até hoje por um país melhor. Olha que dá certo, olha. Ele fez uma coisa maravilhosa. Tem uma coisa implantada para vir agora. Eu vou dar essa informação em primeira mão para vocês agora. Já. no próximo ano, no finalzinho do Campo Neto da... Vai vir aí o novo aplicativo. Esse aplicativo, ele vai servir... Olha só. Ainda é do governo Bolsonaro. Esse aplicativo que vai vir aí assaltado pelo Banco Central é o aplicativo que vai servir para todos os bancos. Vou repetir novamente para vocês. Vocês não vão ouvir essa notícia ainda. Fique sabendo. vai vir o aplicativo do Banco Central que vai servir para todos os bancos. Entendeu? Isso ainda é do governo Bolsonaro. Porque o Campo Neto está lá e só fez coisa maravilhosa. Se a economia ainda não for para o Beleléu, demos, graças a Deus, aos Campo Neto. Está entendendo? Que segurou na hora certa, não deixou cair e está aí. Ainda fazendo alguma coisa por esse larapo ainda que não merece nem isso. Está entendendo? que botou um ministro que não é economista por isso, mas o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Ele teve negócio que ele pagou para o Google aí. Teve uma história do Google aí que pagou para o Google para botar lá que ele foi o melhor prefeito do Rio de São Paulo. Mentira. Aqui ele foi o pior prefeito de São Paulo. Isso aí não foi ele que foi. Foi o BOP que fizeram essas pesquisas doidas aí. Então, o que é que acontece? Cuidado, pessoal, de BH com o Pacheco. Ele vai querer porque ele está indo para o limbo, tá? É o último, os últimos quatro anos dele aí, em 2020, ser reeleito e tem pedido para o pessoal de BH não votar mais no Pacheco. Olha o que ele fez, olha. os ministros lá foram pedidos vários impeachment de vários ministros. Ele não pediu nada de ninguém. Ele sentou em cima dos impeachment. Eu me lembro do Caio Coppola que conseguiu três milhões de votos. Não acho que foi isso. Não. Foi três milhões de votos de assinatura para pedir impeachment do Alexandre de Moraes. Ele não fez. O Caio foi lá entregar pessoalmente para ele. Não pediu. Está entendendo? O Bolsonaro pediu do... Quer dizer, são os pessoal que acham que são o semideus. Está entendendo? Então, o Pacheco está nessa linhagem. E agora ele tiraram o tapete dele que ele não vai para o STF. Aí ele está querendo mostrar uma história lá que é isso e aquilo outro. Mas cuidado, tá? Cuidado. Tem aí esse senador que é muito bom que foi eleito agora e tem o Nícolas também. Tem a turma do Zema. Tem uma turma muito maravilhosa aí. Fora a esquerda de BH, fora a esquerda do Rio de Janeiro e fora a esquerda de São Paulo. Agora, só tem o Lula no Mercosul e o Rafael Milen falou que vai dar o fora do Mercosul. Mas eu acho que nós vamos entrar no acordo ali porque é preciso, tá entendendo? Então, meus amigos, o Lula está todo dolorido porque o Bolsonaro foi convidado. Teve um bate-papo hoje de manhã, transmitido nas redes sociais aí, que o Bolsonaro bateu um papo com o Rafael Milen, fizeram uma videoconferência hoje de manhã. ele convidou o Jair Bolsonaro para estar dia 10 agora, daqui a 20 dias, estar lá na posse dele. Tá ok? Inclusive, aqui, o Nilton escreveu aqui o seguinte, esse Pacheco aqui não. Ele falou aqui do senador lá de Minas Gerais de direita que recebeu o apoio do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, enfim, eu acredito que a BH está muito bem representada. Afinal de contas, inclusive, eu posto no meu canal, se eu não me engano, em 2022, um vídeo no qual tanto o senador agora, quanto o próprio presidente Bolsonaro discursam para uma multidão lá em Minas Gerais. Esqueceu o nome do senador. Esse vídeo bateu o recorde de visualizações no meu canal. Ele era ex-vendedor de fruta lá, ele falou, ele está lá, é senador, ele bate firme, ele não tem medo não. Não esqueceu o nome dele, cara. Não esqueceu o nome dele. É o Cleiton. É o Cleitinho, gente. Muito bom senador, tá fazendo a diferença, ele, o Nicolas ali, lá, lá, fazendo a diferença lá, tá entendendo? Tenho certeza que esse Pacheco, um abraço para ele. O que esse cara fez durante esses oito anos que ele ficou de mandato lá, sentando em cima do impeachment, de ministro do STF, jogando sujo contra o país, nunca mais. Se inscreva e compartilhe, gente, dedão no like nesse cara. Ó, Milton, é Milton, né, o nome do... Newton. Newton, um abraço é para você, que Jesus te abençoe. Milton Santos. Milton Santos, já é, Milton Santos, é o nome de ex-jogador de futebol do Botafogo, tá ok, gente? Direto de BH. É isso aí. Ele ainda prestou um repúdio aqui ao Pacheco, né, falou que Pacheco tá muito mal visto lá em Minas Gerais, tem gente que não vai votar nele de jeito nenhum, inclusive, pessoal, comentando aqui sobre isso, né, a Bárbara do Tieto Alizei falou que tá arrependida de ter votado no Pacheco, falou que não... É de Bárbara do Tieto Alizei, será candidata aí do PTL, tá? É, outro dia eu tava vendo a participação dela lá e ela falou que não, o Pacheco... Pacheco tá muito mal visto lá em Minas Gerais, então, realmente, o Newton tá certo aqui no que ele tá falando e... aqui, ó, o Carlos Viana tá muito bem, né? Certo. E o Newton Santos, se você não lembra, lê direitinho disso, era jogador do Botafogo lá, nos anos 60 lá, lá na história do futebol, muito bacana, o Newton Santos. Então, Newton, um grande abraço pra você, que Jesus te abençoe aí, continue abençoando o povo de BH, nós somos muito solidários, porque BH, ele tem dois tipos, tem a parte que pega a parte nordestina, tem a parte de paulista e tem a parte de carioca. Isso sem falar do sotaque menino, É. Que é um sotaque diferente, né? É diferenciado, né? Então, um salve aqui para o nosso... o nosso... Amigo aí. O companheiro aqui, nosso amigo. Amigo, camarada, Newton Santos, né? Que disse amém aqui, né? Amém, né? Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, independentemente do canal que por retorno... Porque a gente retransmite essa live, né? É. Tem gente que não sabe, né? A gente retransmite essa live em outros canais, o AISO, o AISO, né? Então, é o sotaque lá de Minas Gerais, o AISO, né? Então, a gente retransmite essa live, né? Eu peço que se inscrevam nos canais que se encontram aqui, né? Aqui, ou aqui, na descrição, tá ok, pessoal? É muito importante, precisa levar adiante as vozes de direita, né? E para isso... E agora tá muito mais feliz com Rafael Millet. A Argentina virou de direito e, gente, temos que aprender muito com os argentinos. Principalmente, ó, na época da eleição aqui no Brasil, 2018, formada a parte conservadora, parte da família que elegeu. Agora, sabe quem foi que elegeu Rafael Millet? foi o jovem, a juventude lá. Então, gente, tamo junto, a caminhada é difícil, é complicada, mas a vitória foi do Millet. E a vitória vai ter certeza que Bolsonaro vem para 2026, porque tudo pode ser mudado. Vê o que aconteceu com o Lula. Lula não podia ser candidato a coisa... Tirar o Lula da cadeia para eleger ele, para tirar... Para dizer assim, vamos eleger o Lula para tirar o Bolsonaro, quer dizer, para botar um corrupto dentro da presidência da república. Quer dizer, ninguém fala mais nada. Está tudo... Está tudo... Está tudo certinho lá. Ninguém fala mal. Pacheco não fala mal do Lula, Lula não fala mal do negócio. E aí nós temos... Vamos lá para o presidente da Câmara. Toma lá da cá, né? É, toma lá da cá. É isso aí. O presidente da Câmara agora está pedindo... Além de ele já ter conseguido o negócio da Caixa Econômica, o presidente da Caixa Econômica, agora é que ele é a Banco do Brasil. Quer dizer... Quer dizer... O Lula, ele não vai ser impeachmentado. Por que ele não vai ser impeachmentado? Porque ele fez uma costura com esses caras que para mim são mau caráter. Está entendendo? Fez uma costura com eles para que ele... Tudo que é pedido de impeachment do Lula será aceitado pelo Pacheco, pelo... pelo Artulira lá e não vai para frente. Ponto final. E o Lula segue fazendo a doideira deles aí. Está entendendo? O pessoal fala aí... Segundo a informação que a gente teve aí, que eles estão achando que eles fizeram uma harmonização facial. Não foi assim. Está meio esquisito. Está meio esquisito. Está estranho, porque o Lula apareceu ali com maquiagem. É muito esquisito. Mas é para você ver, pessoal. Até falando sobre esse assunto, ele quis passar uma impressão de quem estava virado. 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 Sendo que aquilo é tudo maquiagem, pessoal. Vocês estão... Vocês estão acompanhando aqui com exclusividade. E eu... Tudo... Tudo maquiagem ali no Lula, pessoal. Tudo maquiagem. Outra coisa agora... Ele está... Já vou deixar você... Já vou dizer a continuidade. Ele está acompanhando agora dele não estar trabalhando, não estar fazendo nada pelo Brasil. O Brasil não está sendo delanchado. Culpa? Culpa de quem? Dos feriados. É dos feriados. Inclusive, hoje é feriado em todo o Brasil. Está dizendo? É dos feriados. Não, 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 não. É a culpa dos feriados. Está dizendo? O Brasil não está... Não é o dos países mais que tem mais feriados. Nós chegamos a ficar em sétimo lugar. O maior país que tem mais feriados é na Índia. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Eu estava vendo outro dia, esses dias, os países com mais feriados no mundo. A Argentina tem muito mais feriados que no Brasil. Quem diria, hein, pessoal? Quem diria, hein? Porque o nosso país é muito conhecido por ter muitos feriados, mas o Brasil só ocupa a sétima posição. Sétima posição. Se você se interessar pelo assunto, recomendo que pesquisem. Os países com mais feriados no mundo. A Argentina supera o Brasil por incrível que pareça, hein, pessoal? Pesquisem, pesquisem. Vocês vão ver que eu estou certo nesse sentido, né? Mas, basicamente, está falando aqui sobre a Argentina, né? O Lula disse o seguinte, né? Desejou sorte ao novo governo, né? Por que o Lula não quis citar o novo governo? Porque não converge com as ideologias que ele defende. ponto final, ponto final. O que o Lula defende? O Lula defende o comunismo, né? Outro dia ele falou em evento lá do Foro de São Paulo ter orgulho de ser comunista, pessoal. Mas não é preciso acreditar em mim, é só vocês irem lá e pesquisarem. E outra, né? Em 2022, em 2022, no SBT, no SBT, plena rede nacional, ele falou que é um socialista refinado. Ali ele não mentiu, não. Quando ele disse que tem orgulho de ser comunista, lá na reunião do Foro de São Paulo, ele não mentiu. E quando ele falou que é um socialista refinado, no SBT, também não mentiu. É isso que o Lula é. Ele é tanto comunista quanto socialista. E tem ministro lá do STF que diz que comunismo não existe. E o que foi feito lá na Venezuela? Pessoas passando fome, passando necessidade, extrema necessidade, sem sequer saneamento básico. pessoas na Venezuela tendo que vir ao Brasil. Não precisa acreditar em mim, pessoal. Só vocês pesquisarem e irem para Pacaraima, não precisa pesquisar também. Se você ir lá para Pacaraima, vocês vão entender. Pessoas passando extremamente necessidade, tendo que vir ao Brasil, tendo que, assim, comer animal. às vezes, não tendo o que comer. Enfim. As mulheres até se prostituem, tem essa história aí. Situação muito complicada. Venezuelanos tendo que vir ao Brasil por extrema necessidade. E o Brasil é... Isso é preciso que a gente relate sempre aqui. É isso que alguns querem para o Brasil? É isso mesmo? Qual o compromisso do PT para com o Brasil? Vocês já pararam para se questionar sobre isso? Porque o comunismo está entrelaçado, está entranhado no PT. Sempre esteve, pessoal. Sempre esteve. O PT endividou a Petrobras em mais de 900 milhões ou bilhões de reais. Ponto final. Então, aparelhamento estatal, aparelhamento judiciário, inchaço estatal, enfim, aparelhamento estatal, corrupção, aparelhamento judiciário, são questões que sempre estiveram no DNA do PT. Fora a mentira. O Lula sempre mentiu. Não existe esquerda sem mentira. Ponto final. Isso é irrefutável. mentir está no DNA do Larapio. Sempre esteve. Sempre esteve. Mas não só do Lula. Também no DNA do Sérgio Massa. Outro dia falou que Lula é melhor livre do que preso. Um absurdo, né, pessoal? A gente sabe que o Lula sequer é político. Não é político. Ponto final. O que o Lula está fazendo na política? É esse o princípio de todas as causas, pessoal. É essa pergunta que todo brasileiro deveria se fazer. O que o Lula está fazendo na política? O que o Lula está fazendo na política? O Lula não deveria estar na política. É isso, ponto. O que o Lula está fazendo no Planalto? O sistema quis tirar Bolsonaro para eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022. Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Dizem que o país está dividido. Mas o Lula acenou para ninguém lá no 7 de setembro. Tirem suas próprias conclusões. Assim, eu acredito que há muita raiva interna por parte do Lula quanto está essa vitória de Javier Milley. Não sei não. Não sei não. Ele não citou, falou que sorte ao novo governo. Falou que sorte ao novo governo, sendo que está escancarado que o Milley que ganhou, assim, está irritado. Mandou uma equipe grande para lá, gastou milhões para a turma ir para lá, para a equipe dele ir para lá e perdeu. Dançou. Gastou milhões dinheiro para interferir nas eleições na Argentina, só que não adiantou. Só que não adiantou. Mas ele ainda falou em democracia. O Lula ainda fala em democracia, pessoal. Se tem uma coisa que a esquerda não defende é a democracia, pessoal. É isso que a gente insiste em bater na tecla. Por quê? Esquerda, não existe democracia sem liberdade. Se tem uma coisa que esse desgoverno atual não defende é justamente a liberdade. Por que que eu falo isso? Vamos lá. Por que que eu falo isso? Porque o PT defende o PL 2630. Está lá no PL 2630, transparência. Só que não tem a ver com isso, pessoal. O PL 2630 tem a ver com censura. E onde tem censura tem comunismo e outro dia o Lula estava dizendo que tem orgulho de ser comunista. Ponto final. Tem ministro lá do STF que diz que o comunismo não existe. Mas visitem a Venezuela. Visitem a Venezuela e vocês vão ver que eu estou certo nessa questão. Não é que eu sempre estou certo. Não é que não é esse o ponto, pessoal. É que assim, é irrefutável. O comunismo ele foi implementado com sucesso na Venezuela. Ponto final. ponto final. Então, presto meu repudio aqui tanto ao Lula quanto ao Sérgio Massa e logicamente meus parabéns novamente ao Milley candidato à direita que é o atual, né, virou o presidente da Argentina. Tá ok, meus amigos. Então, inscreva-se, compartilhe o nosso amigo Ládio Belo Horizonte que continua, Milton Ládio Belo Horizonte que continua escrevendo aí. Então, gente, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas. Mas todo dia tem vídeo novo no canal. Quando não tem um vídeo, tem um short lá que a gente fala falando da política. Rapidinho, 30 segundos, vai lá ver, dá aquele like, é muito importante. Se quiser ajudar o canal, se você não ouvir, tem um pix, tem as contas lá do canal que você pode ajudar. O Nilton até citou aqui o seguinte, temos venezuelanos aqui em BH sendo ajudados pelas igrejas evangélicas. Exatamente, porque nós somos cristãos, também somos nessa parte. Exatamente. Pessoal, a gente lê aqui todas as mensagens. Sejam todos muito bem-vindos. Tá ok, pessoal? Mauri Neves acabou de escrever aqui no Brasil no Ponto News, inclusive vou até ler aqui a mensagem dele para a gente fechar essa live, né? Mauri Neves, Mauri Neves está muito usando com a gente aqui, sempre junto com a gente. Muito obrigado, Mauri. Também está lá em BH, né? Tá, BH está junto aí. Um salve para o Mauri Neves, pessoal. Isso. Está aqui, ó. Oi, patriotas, boa noite, tudo bem? Os argentinos podem ficar tranquilos. Pior do que que está, a Argentina não fica, né? E citou aqui a Luiz Luga lá do Dio Ica. Isso. Mas agora tem fé em Jesus, vou orar muito para que tudo dê certo na Argentina, porque agora tem um governo de direita, um cara que vê para melhorar a situação do ex-argentino. Não é à toa que ele foi para a galera, o vídeo está no canal aí, só você verificar que tem um short, tem vídeo aí, lá tem milhares de organizações. 47% para eles, foi muito. É isso aí. Exatamente. É assim que se fala, pessoal, é assim que se fala. porque nós temos que aprender com os argentinos. Exato. Porque a gente perdeu, a gente, nós não perdemos as eleições em 2018, está entendendo? Mas tiraram o corrupto da cadeia para botar, tirar o Bolsonaro lá, porque não queriam um honesto dentro da presidenta da república, queriam o corrupto. Exato. Está entendendo? Vamos fazer o quê? Nós temos que engolir isso aqui, a conta que a gente está pagando, somos nós, porque até hoje, até hoje, faz um ano que esse larap está no governo e não fez nada pelo país. Exato. Tudo que foi feito até hoje pelo governo Jair Messias Bolsonaro. Se liga só que eu vou falar aqui para vocês em três coisas só que passaram no momento. Implementou o PIXO hoje aqui na praia. Eu moro aqui. Bolsonaro. Aqui na praia da Barra, aqui do lado de casa. Aqui na praia da Barra. Todo mundo que vende churrasquinho, na época não tinha, tinha que pagar com dinheiro, não tinha troco. Hoje não é PIXO. Você é contra a pessoa vendendo bala dentro do ônibus. PIXO. Mas quem é que criou PIX? Foi o governo Jair Messias Bolsonaro. E vê aí como eu vou fazer para você. Vê aí o aplicativo. Não sabe disso, não. Vê aí o aplicativo do Banco Central. Vamos começar. Claro que criou o PIXO, pessoal. PIXO. Exato. É isso mesmo. Privatizou a Eletrobras. Privatizou a Eletrobras. Está entendendo? Fez obra em todo o país transposição do Rio São Francisco que tem agora. O governo do Larapio fecharam lá as comportas. Por que fecharam as comportas? Para que as pessoas continuem comprando o carro pipa. Quer dizer, é uma vergonha esse governo atual que está aí. Está entendendo? Que não faz nada pelo povo nordestino. Muito pouco pelo povo nordestino. E continua enganando o povo. Está entendendo? Então, agora ele está culpando os feriados. Está aí. Valeu, pessoal. A gente vai encerrando a nossa live por aqui. Vamos terminar a nossa live por aqui. Mas feliz com o coração. Tranquilo. Porque temos a Argentina de direita. Nós temos que se inspirar na Argentina. Bolsonaro voltar em 2026. e vamos ganhar essa eleição e a América Latina será verde e amarelo. Se inscreve, compartilhe. Voltamos na quarta-feira. Tem uma noite. Vamos só novamente para o Maury Neves. Tanto ao Maury Neves quanto ao Milton que participa aqui das nossas transmissões. Estou falando no plural aqui. Transmissões simultâneas. Então, meus amigos, voltamos na quarta-feira. Tenha uma semana abençoada cheia de coisas maravilhosas com a vitória do Rafael Millet. Isso é maravilhoso para a gente. A gente fica feliz. Voltamos na quarta-feira. Tenha uma noite abençoada. Parabéns ao Me Leia. Parabéns ao Me Leia. Voltamos na quarta-feira. Tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus uma semana cheia de coisas agora. Muito obrigado. E fiquem na paz. Voltamos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Fiquem na paz. Obrigado. Valeu. Valeu. Até quarta-feira. Obrigado. Obrigado.